A gente fala agora sobre o janeiro roxo, viu gente? A ranceníase é uma das principais doenças que acometem a pele e o sistema nervoso do corpo humano. Muitos anos se passaram até que fosse encontrada a cura para esta doença, que até hoje é vista como um estigma. O repórter Emerson Willi, ele conversou com a dematologista Maria Angélica Gorga, que trouxe orientações sobre a doença e o seu tratamento. Vamos acompanhar. O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo compartilhar informações e orientações a respeito da ranceníase. Sobre este assunto, eu vou conversar com a doutora Maria Angélica Gorga, que é especialista em dematologia e também na questão do tratamento de ranceníase aqui no município de Três Lagoas. Maria Angélica, explica para a gente o que é a ranceníase e como que é o tratamento também dessa doença. Como que a gente descobre quais são os sintomas da ranceníase também? A ranceníase é uma doença infecto-contagiosa. Então, infecta porque a gente se contamina com a bactéria que causa a doença. Como que é essa contaminação? Ela é uma contaminação pela via respiratória. E essa bactéria entra na nossa via respiratória, só entrando em contato num local que tenha muita bactéria. Que local é esse? Geralmente, é um paciente que tem a doença há muitos anos e aí a bactéria aumenta muito no organismo desse paciente e ele vai liberar essa bactéria no meio ambiente onde ele trabalha, onde ele vive. Principalmente no ambiente das pessoas mais íntimas. E aí você, com o passar do tempo recebendo essa carga de bactéria, o seu organismo pode ter duas vias. Ou você vai... a maioria de nós somos assim. Nós vamos destruir essa bactéria, fazer uma defesa permanente e nunca vamos ter a doença. Então, assim a gente chama de fator natural, o fator N. Então, muitos de nós já entramos em contato e não vamos desenvolver a doença. Outro ponto é que quem vai pegar uma parte das pessoas vai depender muito da defesa que ela vai fabricar. Então, ela vai fabricar uma defesa, mas uma defesa não importante como essa que nós falamos. Então, o que vai acontecer? Ela vai, a algum tempo da vida dela, desenvolver a doença. Pode ser logo ou pode demorar até 10 anos para aparecer os sintomas. A bactéria, ela prolifera muito, muito, muito devagar. Então, demora para a pessoa também manifestar, mas também para ela passar para as pessoas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se descobre... Por isso que é importante a campanha que a gente faz. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor. Por quê? Porque a pessoa não vai ter muita bactéria no organismo, não vai estar passando para ninguém. Então, no começo as pessoas não transmitem. Só quando a pessoa tem a doença há muitos anos. Então, é importante o diagnóstico precoce por isso. E também porque se você fica muitos anos com essa bactéria, ela vai agredir o nosso organismo muito mais. E qual o lugar mais que ela agride? Os nervos. Não o nervo de a gente ficar nervoso, mas os nervos de periféricos, sensitivos. Então, começa a ter alteração da sensibilidade, que é o típico da rancenise. A rancenise, como a senhora já mencionou, é uma doença que muitas vezes pode aparecer de forma silenciosa, lenta. Até tem pessoas que podem conviver muitos anos com ela sem descobrir. E ela é uma doença que ainda não tem uma vacina, vamos dizer assim, de prevenção. Mas tem formas de se prevenir contra a rancenise? A forma é, se você tem um contato, procurar o atendimento para fazer todos os processos necessários, a investigação necessária. E é a única maneira. E se tiver suspeita, ir ao médico para fazer o tratamento. Mas não existe assim uma vacina mesmo. Mas hoje, então, a rancenise, apesar de não ter uma forma de prevenção, quem tem contato ou quem desenvolve a doença, pode ser totalmente curado. Com certeza. Totalmente curado. O tratamento, ele é aberto, livre ao público, né? Tem medicamento tudo pelo SUS, né? Você não precisa comprar medicamento. É só procurar e fazer o tratamento correto, né? O problema é que muitas vezes a pessoa abandona o tratamento, não faz o tratamento correto, demora para procurar. Principalmente, assim, a gente tem, por exemplo, e observa nas estatísticas, na região nordeste, região norte, ainda é muito alto o número de casos de rancenise. Também aumentou muito na época da pandemia, porque muitas pessoas não tiveram acesso, né, para diagnóstico e para tratamento da doença, porque fechou praticamente tudo, né? E aí, quando logo que a gente voltou, o número de casos realmente subiu bastante. Mas agora já baixou, já estabilizou, né? Hoje a gente, no programa, a gente tem 13 pacientes em tratamento ativo, né? Mas tem os pacientes que a gente acompanha das sequelas, né? Muito obrigado pelas informações, doutora Maria Angélica Gorgenton. Desde 2016, o Ministério da Saúde está com a campanha Janeiro Roxo, que é de conscientização a respeito da rancenise em todo o Brasil. Vale lembrar que no dia 29 de janeiro é o dia mundial de combate à rancenise. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.